Pra ver se eu não te amei, antes de que o sol teve, ele me mandou dançar Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, e florei com o seu almoçante E levei meu pensamento, descobri neste momento, o que é bem com ele O que é? Acho que deu ruim Tá aqui o bicho, arrancamos, a junta parece que queimou bem aqui, só que, olha ali a surpresinha Agora tem que arrancar tudo, fazer o que, meter o pau e arrancar Pit junta, anel, os quatro, será que vai ficar novo? Olha só quem tá aqui com a frente alta né, sem motor ó, arrumar o motor do negócio Aí ó, tá aqui no meio dessa oficina aqui, que é onde o Lucas só vai ó, tá vendo? Ó, então o bloco do motor chegou aqui ó, chegou aqui ó, cabeçote, tá aqui as camisas A camisa nova, a junta tá ali, mas agora tem que montar aqui ó, o pistão aqui, dentro da camisa e lá no bloco lá ó, não veio montado, montar aqui ó, a corrente comando Vou falar o nome da retífica não, pra não queimar Não, mas tem um menino brabo aqui viu, olha a cara dele Eu sei que retífica, não monta essas coisas, se a gente pedir monta, porque se não é que foi pedido, foi pago e não foi montado Até o mecânico tá passando raiva, vê se pode uma coisa dessa, então ele imaginou que ia vir montado, e aí não veio montado, agora ele tá brabo, mas agora vai ter que aprender a montar na raça aqui ó, veio desse jeito aqui ó, tudo solto Agora tem que montar, tá vendo só? Achei foi Nossa, a HT tá aqui desse jeito e parece que vai ser montado aqui ó, nesse lugarzinho aqui Maquininha de montar motor, vamos ver Ó, então aqui ó, o motor tá nessa, nesse negócio aqui, preso por aqui Por dentro tá desse jeito aí ó O especialista disse, não pode ter carvão ali Vamos ver Não sei, não tá solto não Ó, tem esse anelzinho aqui que ele não é aqui em cima, ele é do lado aqui ó Ó, cuidado pra não amassar o anelzinho, viu que se amassar e dobrar, pode dar problema Tão fino, mas tão fino, não pode estragar, olha só que situação Colocou aqui, mas não encostou lá ó, tá vendo? Aí vai colocar a cola aqui ó, entre a camisa e o anelzinho lá ó As quatro camisas, com esses quatro anelzinhos colocados aqui em volta aqui ó, sem amassar nenhum Vai usar essa cola aqui ó, tá vendo? Essa cola aqui ó, trezinho Encontrou ela lá ó Tá colado os dois lados do anelzinho, por baixo e por cima Ó, tá aqui ó Tá colado os dois lados do anelzinho, por baixo e por baixo e por baixo Tá colado o anelzinho, por baixo e por baixo e por baixo e por baixo e por baixo Esse parafuso é pra prensar a camisa? Tá prensar a camisa Ele tá prensando a camisa com o parafuso, ó O próprio parafuso que já vem lá no... E já, a própria roupa já ajuda a prensar a camisa lá ó Quem não sabia que jeito prensava a camisa, agora já sabe, é desse jeito, prensa a camisa Aproveitou o próprio, a própria roupa do bloco pra prensar a camisa Um parafuso prensa duas Tá, não, não Tá encostado uma na outra de novo Tá, churro Ó, o que que ele fez aqui? Ele bambiou aqui pra ela chegar pra cá um pouquinho A peça daqui é entrá-lo, ó Então aqui ó, encaixou todos os quatro aqui, os dois prendem esse E esse daqui vai prender aqui ó Ó, agora aqui apertou as quatro aqui ó, cada um aperta dois Essa que não tem lado É a primeira O que é que tem que ter as pontinhas encostadas, na louco Tá vendo que tem um pontinho pra um lado, eu tenho que encosta ó Aí vocês viram dessas aqui ó Essas aqui, eu costumo fazer o seguinte, eu deixo, eu ponho essa aqui com essa coisa no rumo do... Aqui onde que eu vou trabalhar com os outros anéis Aí eu deixo essas pontas aqui ó, eu ponho uma pra cá A emenda dos anelzinhos, eu coloco nesse rumo aqui A ponta pra cá e... Você pôs... Aí ó... A emenda dele, onde que vai ficar a separação, eu ponho uma pra cá E a outra pra lá Todo anel que você pôr, você gira ele aqui pra ver se vai girar normal, ó As pontas não podem ficar nenhum Não, aí... É ficar... A emenda pra cá ó No rumo... No rumo... Ah, vai dois anelzinhos em volta da giração Aí nós... Com esses anéis É o segundo Segundo Coloca ele sempre pra cá aqui ó E vem... Tocando de roda Tocando de roda até ele aqui ó Porque ele é danado pra quebrar Você tem que cuidar com ele A letrinha é sempre pra cima Sempre pra cima Pra cima e pra cá É... Pra cima e pra cá Não rapaz, eu pensei que era mais complicado Aí esses aqui, como eu deixei essa... Essa corte pra cá, esse corte pra cá Esse aqui eu vou deixar um pra cá Aí eu vou vim com o outro aqui E deixar ele pra cá ó Isso aqui você tem que ficar policiando Na hora de você montar o pistão Porque eles rodam com facilidade né E se alinhar... Você não pode alinhar... Se alinhar... Se alinhar... Esse anelzinho aqui é bom pra quebrar Ó... Eles estão tomando cuidado aqui ó... Porque se forçar quebra viu... Por isso que eles estão tomando esse cuidado Pronto... Pronto... Um pistão tá montado Pôs no lugar... Aí eu verifico... Gira ele... Aí você volta... Um pra cá... O outro você volta pra ele... Pra cá... Esse aí já tá pra cá também... Pra cá... Aqui o nosso disco todo... Ele tá montando o primeiro CHT da vida dele ó... O primeiro anel aqui ó... Tá vendo... Olha só que situação... Quero ver se vai funcionar viu... Claro... É... Então tá bom... Desmontaram fica esse tanto... Desse... Desse jeito aqui ó... Tem dois anelzinhos aqui... Mais um aqui... Mais um aqui... Esse... Esse outro aqui no meio aqui ó... Então desmontar um motor desse... Seria interessante adquirir uma ferramenta dessa ó... Se não fica difícil... Cinta de anéis... Cinta de anéis... Essa é a ferramenta... Ó... Esse daqui é o primeiro... E o primeiro é o lado do câmbio... O lado do câmbio é esse lado daqui ó... Então aqui é o primeiro... E lá na... No pistão aqui na bronzinha aqui... Não... É... É... Então o primeiro é aqui ó... O lado do câmbio... E pra saber o qual deles que é o primeiro... Tá marcado na... Como é que é nessa peça aqui? Essa daqui... É a biela... Biela... Tá marcado na biela... Número um aí ó... Um aqui... E um naquela peça lá ó... Essa peça é daquela lá ó... Não vai pra um trem trocado... Não vai dar nada... Essa velhinha aqui... Essa é a lâmpada do gênio... Ele chama... Mutulia... Como é que é o nome? Mutulia... Mutulia... Pra quem não sabe... Sabia... É... Ele vai apertando aqui ó... E vai juntando lá... E essa hora aqui... Você tem que ter cuidado... Então você vai apertar... Esse anel que estava lá nas canaletas... Ah é... Que é pra apertando... Isso aqui é pra juntar... Porque passa pra fora aqui ó... Pra juntar e lá... Ó... Ó... Lá embaixo lá... Ó... 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 Vamos ver como é que é o procedimento aqui... Eu mesmo nunca vi fazer isso... Tô vendo pra primeira vez... Tá todo mundo vendo pra primeira vez... Junto comigo... Esse humo aqui ele tem nada? Tem... Ó... 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 Ele tá girando lá embaixo... Pra dar certo a posição... Ó... 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 Diferente aqui, ó... Aqui, ó... Esse aqui... Segundo ele... Tem que ser desse jeito aqui, ó... Pro lado do câmbio, ó... Esse desenhinho aqui... Dessa cobrinha aqui, ó... Era mais fácil uma seta, né? Mas não temos a seta aqui... Nos outros carros é seta... É... Nos outros carros é seta... Mas aqui não... Aqui complicou, ó... Esse... Esse mais larguinho aqui, ó... Fica pra cá... Pro lado do câmbio, ó... Uma opção é que esse lado reto aqui, ó... Fica pro lado que fica as varetas, ó... Tem umas varetinhas que vai aqui... E o lado reto pro lado das varetas... Também pode servir de base... Mas essa marquinha... Essa cobrinha aqui foi demais... Mas tá aí... Ó... Agora bate ali com o martelinho... Não vai bater com a marreta de 20kg, viu? Imagina que ele tá usando madeira pra não amassar o pistão... Ó... Mandeira descendo... Hoje em dia tem a evolução do Tecnil, né? Hoje em dia é quase... Eu quase não monta desse jeito... Quase não monta... Ele tá batendo devagar e usando uma madeira, viu? Não é ferro, não... Tô dando uma ajustadinha lá pra apertar mais um pouquinho... Ó... Passou, ó... Ó... Tá vendo? Aí, ó... Olha só... Então, a primeira coisa... Vai comprar uma ferramenta dessa aqui, viu? Quem tiver disposição de... Intentão de fazer isso... Primeira ferramenta que eu vi... Agora eu vou... Se precisar... Esse trenzinho aqui roda... Beleza... Tem o número 1 aqui, ó... Imagina que a próxima peça lá... Que ele tá colocando óleo aqui, ó... Ó... Esse negocinho que põe o óleo... Deve colocar o 1 pelo mesmo lado... Como é que tá aqui, ó... Vamos ver... Tem aqui, ó... Tem 1 aqui... Tem 1... Se... Se... Se ele... O cara ficar... Tá vendo que aqui tem uma cavinha... Onde que a... Tem uma cavinha... Onde que a... Tem uma cavinha... Olha o sinal da outra cavinha... Então esses dois lados aqui... Vem casal um com o outro... É casal... Se você olhou de onde que tá... Não é pro mesmo lado... Ele está aqui... Aí vai ser aqui... Tá... E pra saber se tá certo, ó... Tem um... Aqui ó... Um juntinho com o outro aqui, ó... Não fica um de cá e um de lá... É do mesmo lado, ó... Tem carro que não tem essa marcação do mundo, não... A maioria dos carros não tem... Agora aí... Pelo menos esse aqui tem... Nosso caso aqui tem... Aí, ó... Tá vendo como é que é o procedimento? A peça também é marcada, ó... Tem um... Dois... Três... Um... Quatro... Cinco, ó... Essa também é marcada... Ele vai apertar... Ele vai só um ajuste aqui... Depois dá uma arinha no torquimto... Ah... Ele usa torquimto... Tá vendo? Ele vai só encostar ali... Pra ficar no lugar pra não cair... Aí depois no final... Ele vem com a torquimto... Por quê? Que ela tem uma... Folga milimetro aqui... De centésimo, né... Não é milimetro... De centésimo... Que... Pra deixar passar do óleo... Ah, tá... Não pode ficar... Não pode ficar... Ela tem que fazer isso aqui... Tem que ter essa folguinha aqui... Passar o óleo... Ah... Então tá... Não é defeito não... Que precisa... Que senão vai rodar seca aqui... O óleo entra aqui assim, ó... Aí fica mais fácil... Ó... Vou montar o quarto... Ah, tá... Porque já vai usar o mesmo... Já aproveita pra não ficar rodando... Tem toda hora, ó... E esse negocinho aqui, ó... Tem uma trava bem aqui, ó... Quando você puxa aqui... Ele gira... Você coloca aqui... Ele para, viu... Pra quem nunca ouviu essa maquininha... De montar a motora aqui... Tá aqui... Então a gente vai fazer esse daqui... E esse daqui... Pra aproveitar a mesma volta... Do virabrequim... Enquanto tá montando aqui, ó... Tá secando a camisa lá, ó... 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 Você montou um... Você consegue montar os outros, ó... Conferir os anéis... Tá conferindo aqui... Pra ver se não tá alinhado... Que não pode tá alinhado de jeito nenhum... Se tiver alinhado... O que que acontece... Alinhar os anéis? Dá... Passagem de óleo, né... Evita fumaçando... Baixando óleo... Baixando óleo... Fumaçando... Se alinhar os anéis... Então não pode alinhar... Aí eu ponho aquela ferramenta ali de novo, ó... Ó... E faz o mesmo procedimento... Igualzinho aqui, ó... Ó... O mesmo processo... Sem dar cacetada... Devagar... Com o toquinho aí... Com o cabinho do martelo aí... Aí... Agora ele desceu... Até encostar lá... Não vira-braquinho... Agora ele tira a travinha aqui... Tira a trava... Motor gira... Girou o motor... Ó... Já tá pra cima aqui... E coloca ela de novo... Põe um olhinho lá... Pra não dar a primeira volta seco... Não esquece da marca... Viu... Não é qualquer lugar... Em qualquer lugar... Tudo tem o lugar certo... Ó... Nesse caso... Aqui, ó... Ó... E não esquece a ordem, viu... Um... Dois... Três... Quatro... Do lado do câmbio... Do lado do câmbio... Começa aqui, ó... Um... Dois... Três... Quatro... Porque não adianta colocar o trem invertido aqui não... Que dá PT... Isso aqui, ó... É que a ponta da chave aqui, ó... Ela é grossa, ó... E aqui, ó... Tá vendo que tem esse... Ele encaixa aqui, ó... Não encaixa direito... Porque tem que ter a chave apropriada... Se quiser fazer certinho, ó... Que ela vai aqui, ó... Ela não entra direito lá, ó... Porque, ó... Olha lá, tá vendo? Pega bem ali, ó... Viu? Então a chave apropriada aqui, ó... Ele é mais fininho, ó... É o mesmo procedimento, ó... Joga o olho lá no virabrequinho... Joga o olho em volta da camisa... Já colocou o pistão aqui na chave... Cuidado que vai fechando... Pra não fechar... O anel... O bordeiro no anel... Porque, às vezes, o anel prende... E... O anel prende e quebra... Hum... Então a gente vai apertar aqui... Pra não prender o anel fora da camisa... De novo, sempre lembrando... O número daqui... Tem daqui, ó... O mesmo número... Aqui, ó... Ela tem numeração... Geralmente, os de um bate... Um com o outro... Nesse motor... Tem motor que não vem numeração, não... A gente tem que marcar... Se você for olhar... Não rodar... E eu ajustando devagar... Nessa hora aí... Você tem que ter o pataão... Porque se o anel... Que cavar lá na camisa... Não vai cair... Meu Deus... Você vai cair... Ó... Já recebeu a aula... O galho que você aprendeu... Coloquei o olhinho aqui... Coloquei o olhinho lá no fundo... Posição... Cobrinha... Que era pra ser uma seta... Mas eu tive uma cobrinha... Mostrando... Nesse carro... Nesse carro... Porque o primeiro seguinte... Começa de cá... Isso... Isso... Começa de lá fora... Começa de cá... Ela meio que encaixa na camisa... Tá batendo por fora aqui... Pra acertar embaixo aqui... Agora que acertou embaixo aqui... Agora ele vai bater lá no pistão... Do outro lado... Não pode ser com velocidade aqui... Tem que ir devagar... Já tá colocando o terceiro aqui... Só não tô descendo junto... Por que você tá repetindo... Pode dar duas pancadas... Num lugar só... Ó... Ó... Ó Renan... A aula diz que não pode dar pancada... No mesmo lugar... Vamos ver... Você... Dá um patar aqui... 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 Divide em quatro lugares... Tá vendo aí... Pra bater por igual... Ó... Desceu lá... Tá vendo... Tá vendo... Aperta aí... Agora gira... Gira... Aqui... Faço um olhinho nela... Faço um olhinho... Aqui... Ó... Ó... Que mostra o torque... Ó... E elas... Quatro... Aqui... Depois mais quatro e meio... Uma vez de quatro... Uma vez de quatro e meio... Ó... Deu o primeiro estarro ali... Quatro... Ó... Foi... Foi no tato... Mas aí ele tá... Até dar o estalinho lá... Quando dar o estalinho tem quatro... É isso né... É... Ó... Aí... Ah tá... Vamos de novo... Nossa... Usando torquímetro... Que ponto chegou... Meu Deus... Ó isso... Usando torquímetro... O certo é o certo... Quando não tem recurso... Beleza... Agora quando tem... Vamos lá... Ó... Instalou com quatro... Então aqui... É quatro quilos... Tá... Instalou... Deu quatro quilos... Tá... Tá... Vamos rodar o motor... Ó... Aí ele... Apertou esses dois... Do meio aqui... Rodou o motor... E vai apertar esses dois... Da ponta agora... Quatro... Quatro... Beleza... E agora... Faz o que? Agora nós mudamos o torquinho daqui... Para quatro e meio... Deixa eu ver... Como é que muda... Mais ou menos aqui... Aí ó... Zero aqui... Quatro e três... Então pronto... De novo... Agora aperta mais um pouquinho... Ó... Instalou... 4.3... Instalou... Ó... Eu mesmo que teve que fazer um torquinho aqui... Olha lá... Tá vendo? Ele te avisa... Pra separar... Ele te avisa... Tá certo... Tá certo... Quatro... Primeira vez quatro... Segunda vez quatro... Temos aí ó... E o lado reto aqui ó... Do lado das valetas ó... A aula já foi dada aqui né... O especialista já foi embora... Montou aqui pra nós... Aqui ó... Que estamos... Com essas bielas aqui ó... Já que era a parte que ele tinha muita dúvida... Mandou nós se virar... E agora falou... Se vira... Então o motor tá desse jeito aqui... E da agora pra frente... É nós... Depois de nós é nós de novo... É isso aí... Primeira coisa que eu tô fazendo... Olha que bonito... Tudo ligando... Esse comando aqui... Passa ali ó... Tem que levar a travessão de um lado pra outro... Vamos ver... Se tem alguma coisa aqui... Ó... Aqui é fechado... Não tem nada de cá não... E a gente não consegue... E aí aqui ó... Tem um lugar certinho de parafusar ó... Sem entender... Como é? É dois parafus dez aqui... Esse aqui... Você levanta... Coloca o comando... Ficamos sabendo aqui agora que tem pólio... Viu... Não põe um trem certo... Não que não vai... Aí... Agora ó... No AP vaza aqui né... CHT não vaza... Porque vai a corrente... A capa por fora aqui ó... O AP tem um... Um retentor aqui... Esse não tem... Colocado aqui... É só apertar... Ó... Tô procurando doutor E... Coisas e deu rei... Seria que ele tá procurando ali... Mas será o que que é? Ó... Pra quem pergunta esse corrente... Como é que tem que trocar... Ó... O fabricante forma que a vida útil da corrente é a mesma do motor... Então sempre que faz o motor troca a corrente... Eu acho que para... Não... Ai.. Chocais... Ele...